A performance do Francis enganou no último sábado foi tão impressionante que o patinho feio, o cara que precisou contar com muita sorte pra conseguir essa oportunidade. Entre parênteses, o impasse nas negociações entre Tyson Fury e o Alexander Usic e um desembolso violento do governo da Arábia Saudita, que faz tudo pra se tornar a capital mundial dos esportes, esse patinho feio agora é o rapaz mais popular da escola, mais popular do recreio. Tão popular a ponto de Fury vs Usic, que parecia um acordo fechado, estar em processo de revisão. Porque o Fury agora não quer mais partir pra luta mais importante da carreira menos de dois meses depois de levar esse calor de um estreante. Enquanto o Usic, claro, quer aproveitar o momento, bater enquanto ainda há dúvida, enquanto o ferro tá quente. O ucraniano já avisou que tem que ser na data previamente acordada, dia 23 de dezembro, e se não for, se retira do acordo. Por outro lado, o Fury diz que vai curtir o Natal, o Ano Novo, e não quer saber mais de boxe esse ano. A verdade é que trataram o Francis como uma mera formalidade, uma sessão de sparring, um aquecimento, e deu ruim. Então, provavelmente, vão ter que recalcular a rota. Aliás, viralizou a reação do Usic ao knockdown do Francis. A expressão era de desespero, como quem tinha acabado de perder 20 milhões de dólares. Eles até fizeram uma encarada meio constrangedora ali no cantinho do ringue, enquanto o engano era celebrado por todos os presentes, incluindo o Cristiano Ronaldo e o Mike Tyson. Essa cena é emblemática. A tensão não tava no vencedor da noite, e sim, talvez, no campeão moral, no campeão do povo. E todo mundo que assistiu à luta ficou com essa impressão. Independente do resultado, Davi derrubou Golias, e agora há muito mais demanda por Davi. Tem muito a ver com o lance da expectativa, né? Se todo mundo tinha certeza de um massacre, e as odds lá na Stake provavam isso, porque todo o dinheiro tava no Fury, e não foi um massacre, é como se o favorito tivesse mentido pra gente, e a zebra, ao mesmo tempo, entregou muito mais do que encomendamos. É óbvio que nessa situação ficaremos do lado do segundo. Agora a gente tá num cenário em que o Deontay Wilder e o Anthony Joshua já levantaram o braço pedindo engano, e o Fury, pra não perder a oportunidade, pode anunciar a qualquer momento que quer passar o cara limpo, que quer provar que não venceu apenas graças a jurados enviesados. Portanto, vai começar um grande leilão. Financeiramente falando, claro, o vencedor desse leilão será o Francis. Pense comigo, qualquer um que vencê-lo bem agora, poderá postular um Tyroshot contra o Fury depois. Tanto que disse na resenha de ontem, se o cara botou 10 milhões de dólares no bolso no último sábado, não haverá suor na próxima rodada por menos de 20 e 30. Agora, esportivamente falando, odeio trazer mais notícias, mas tenho um pé atrás. Explico. Em primeiro lugar, esqueça o MMA, ficou em último plano. Beleza, ele disse pós-luta que pretende fazer os dois e tal, até pra dar uma valorizada nos parceiros da PFL, mas francamente não vai rolar. Agora que vimos todo o potencial do cara no boxe, que é possível virar campeão mundial por lá, ele vai parar pra treinar wrestling e jiu-jitsu? Alô, Mohamed Bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, tudo bom, querido? Então, vou ter que dizer não pra sua oferta de dezenas de milhões de dólares pra uma revanche com o Fury valendo o título da WBC, tá bom? Por quê? Ah, porque eu quero enfrentar o Renan Problema na PFL por uma fração desse valor. Tô afim de me colocar no maior caso de alto risco e baixa recompensa da história dos esportes de combate. No MMA, novamente, agora, só se o John Jones tivesse saudável e o Dana White oferecesse as mesmas dezenas de milhões de dólares do mundo do boxe. Mas aí, um, Jones não tá saudável, dificilmente volta no final de 2024. E dois, o Francis sempre quis ser lutador de boxe. MMA foi um acidente de percurso, porque era mais fácil chegar até o topo. E depois do que fez no último sábado, é muito difícil imaginar que ele volta atrás. Principalmente quando a relação com o presidente do UFC não é das melhores. Ou o Deontay Wilder leva adiante o plano de estrear no MMA. Francis confirmou hoje, no programa MMA Hour, que o cara já começou a treinar, mas, de novo, deve demorar um tempo e o Wilder também já tem 40 anos. Não tô dizendo que o Francis nunca mais vai lutar a MMA. Talvez lute, mas não será esse Francis pegando fogo. Será um Francis invariavelmente mais velho e vindo de performances piores. Porque enquanto tiver entregando o que acabou de entregar, o mundo do boxe, que é onde ele quer estar, vai jogar na sua direção os maiores caminhões de dinheiro. O segundo grande problema é o calcanhar de Aquiles do boxe. Exatamente por todo mundo ser o seu próprio patrão, ao contrário do UFC, que cuida de toda promoção, os contratos são padronizados e você tem um chefe. Toda negociação no boxe é um Deus nos acuda. O pessoal que acompanha só MMA tá pensando quem o Francis já vai pegar daqui a três meses. E no boxe não é assim que a banda toca. As duas partes precisam concordar em dezenas de termos. De luvas a rounds, exames anti-doping, local, arena, parceiro de transmissão, até quem fica com os ingressos VIP, etc, etc. É um verdadeiro chute no saco. E se o Francis concordou com tudo pra ter a luta contra o Fury, agora ele tá em posição de discordar de algumas coisas. Que tal, por exemplo, pedir luvas de quatro onças? Beleza, o luto boxe direitinho. Mas vamos botar um tempero de MMA. Mayweather versus Pacquiao levou anos pra sair. O Fury mesmo botou a má atuação na conta da ferrugem. Ficou muito tempo parado de dar a última luta pra essa. E detalhe, só lutou porque tinha o Francis ali, um cara do MMA querendo muito. Do contrário, ficaria parado até um acordo com a equipe do Cic saísse. O Alder tá parado há 13 meses. O Joshua não luta há mais de dois anos. A essa altura do campeonato, qualquer novela é ruim pro Francis. Que por um lado, teria mais tempo pra treinar boxe. Mas por outro, vai completar 38 anos em 2024. E o risco me parece maior que a recompensa. O envelhecimento é cruel no esporte. Mesmo imaginando o melhor, que role um acordo rápido com um bom adversário, ele lute no primeiro semestre de 2024, a realidade ainda é dura. Porque a verdade é que, por mais que a atuação tenha sido heróica, digna de filme de rock e balboa, Francis não será favorito contra nenhum desses nomes. O respeito foi, sim, conquistado. O sonho agora é real. Mas Francis não é mais uma incógnita, um franco-atirador. A partir daqui, ele será minuciosamente estudado e não mais subestimado. Qualquer um que subir no ringue com ele estará ciente do perigo e adequadamente preparado. Pessoal, a gente não pode ignorar o outro lado da equação, que o Fury teve uma noite ruim, foi pego desprevenido, subestimou, entrou relaxado no oba-oba no Jagaiô. Se rolar uma revanche imediata até março, e esse é o grande sonho do Francis no momento, acho que já veríamos uma postura completamente diferente do campeão. E isso é pior pro Francis. Não me entendo errado, fiquei muito feliz com o feito, entrou pra história. O meu ponto é que o sucesso no último sábado não é garantia de sucesso no futuro. Por mais que o Francis tenha provado que consegue competir com os tubarões. Ele, claro, não pode e nem vai pensar assim. Quer mais, sentir o cheiro do título e vai perseguir. Muito bem. Só tô propondo um ajuste de expectativas pra caso ele seja derrotado na próxima, não ir de super-herói a nunca foi nada disso e deu sorte. Em outras palavras, por mais que tenha superado demais as expectativas, Francis, campeão mundial de boxe aos 38 anos ainda é extremamente difícil. Só não mais impossível como era até a última sexta-feira. Porque pra esse cara nada é impossível. Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Qual é o próximo passo do Francis engano na sua opinião? Vai ser o que ele quer? A revanche com o Tyson Fury? De repente o Anthony Joshua? Que o Fury ainda vai lutar com o Sik? Ou o Deonta Wilder até na PFL? O que você acha? Comenta livremente aqui embaixo o que você faria se fosse o predador. E não percam também o podcast do Seis Rounds dessa semana. Eu, Lucas Carrano e o campeão do Karate Combate até 70 quilos Luiz Rocha debatemos de forma extensa essa luta do Fury com o engano e fizemos a prévia do Karate Combate que rola ao vivo no Seis Rounds na próxima sexta-feira a partir das 9 da noite. Ficou bem legal. Clique aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.